Toda vez que eu vou discutir sobre prescrição, sobre escolher o tema da aula, aí toda vez eu penso assim, cara, como eu vou apresentar para o meu aluno como prescrever? Porque assim, tecnicamente, a gente faz isso todo dia. Todo dia, para quem trabalha com cirurgia, periodontia, implanta odontia, todo dia a gente prescreve. É o nosso hábito de escolher aquele fármaco e prescrevê-lo. Então, a ideia, a primeira vez que eu comecei a dar aula de prescrição, foi quando eu iniciei a minha vida acadêmica na graduação e eu via o número de falhas de prescrições e assim, quem foi meu aluno e quem é meu aluno sabe o quanto eu cobro isso. Às vezes, fazendo sete, nove, oito vezes a mesma prescrição. Porque não tem como a gente passar para o nosso paciente uma prescrição errada. Lembrar que a saúde dele, a saúde no pós-operatório, muitas vezes depende da nossa prescrição. E eu não gosto muito dessa aula, só eu participando. Eu gosto que os alunos participem. Então, eu vou pedir para o pessoal que está aqui participar bastante da aula. E o pessoal de casa que tiver alguma dúvida, pode mandar para o chat que a gente estiver respondendo ao desenvolver da aula. E o pessoal presente, alguma dúvida, só levantar. Vamos bater papo mesmo, gente. Não tem que ser aquela coisa de aula, cuspe disso o tempo todo, não. Então, o título da aula, eu prescrevo medicamentos corretamente, regras e conceitos importantes para a confecção de uma prescrição medicamentosa. O meu e-mail está aqui, qualquer dúvida, eu vou disponibilizar a aula. Então, assim, para quem quiser, não precisa nem ficar copiando a aula, que eu vou disponibilizar o link da aula. Então, fica mais fácil. E se tem qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, no final da aula eu coloco o meu e-mail de novo. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que refletir é assim, como e quando foi que eu aprendia para escrever? E se eu sei ou se eu sigo essas regras? A gente sabe que, muitas das vezes, a gente aprende no estágio, na faculdade, e ninguém nunca sentou para ler as regras de prescrição. A minha experiência foi quando eu estava no quarto período da faculdade, eu tinha aula de odontologia legal com o professor Casemiro, que hoje é meu colega na Universidade de Nova Iguaçu. E, numa quarta-feira de manhã, duas semanas da prova, ele fala assim, está aqui o capítulo 5 do Orgê de Andrade, 99, estudem, e a prova de semana que vem será sobre esse capítulo. E era o capítulo de prescrição. Eu já estava fazendo estágio há um bom tempo no hospital, e aí, quando eu comecei a ler o capítulo, eu falei, está errado, está errado, está errado. Então, assim, a gente aprende e a gente acaba botando para frente ou passando para o outro o errado. Então, quando eu decidi dar aula, a primeira coisa era, eu preciso passar a coisa certa para o meu aluno. Por isso que eu cobro bem para ter uma excelência de vocês. Tem um artigo que saiu em 99, isso foi o boom dos Estados Unidos. O artigo, errar é humano, e a construção de uma saúde nos Estados Unidos. Foi visto que 98 mil mortes por ano eram atribuídos a erros médicos previsíveis. Sendo de 98 mil, 7 mil mortes atribuídos a erros de medicação. Então, assim, é um número muito alto. A pesquisa levou cinco anos, eles pegaram todos os CEOs, todos os diretores executivos dos hospitais americanos, que é o seguinte, quando eu fiz o MBA, no primeiro dia de aula, o professor falou o seguinte, vocês veem saúde, a MBA é em saúde, vocês veem saúde. Administrador vê lucro. Você imagine para o hospital o quanto foi perdido de dinheiro. E fora isso para a gente, quanto de vida se perdeu. Isso não é uma coisa que ocorreu lá, só e foram casos isolados. A gente vê muitos casos, se a gente abrir a internet ou estiver assistindo TV, de casos de erros por medicação. A gente prescreve, a gente anestesia 90% dos nossos pacientes. Então, se eu estou anestesiando, eu estou administrando um fármaco para o meu paciente. E muitas das vezes, a gente não sabe qual o fármaco que a gente está usando. Quando eu dou aula de anestesia, a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos é, isso em pós-graduação, qual anestese que vocês usam? No dia a dia de clínica de vocês. Talvez um ou dois numa turma de 20 me respondam corretamente. E a maioria ainda fala assim, não, é o que tem lá. Existe no mercado hoje 14 formulações de anestesios flocais, para a odontologia. Em média, você vai usar de dois a três, dependendo da sua especialidade. Então, esses dois a três que você está utilizando, você precisa saber quais são os efeitos colaterais dele, quais são as doses máximas, porque depois que acontece, gente, não tem muita saída não. Eu gosto muito da frase do Michael Jordan, que é o seguinte, fazer o que é certo não é o que é conveniente. Então, assim, obrigatoriamente, a gente tem essa coisa de, ah, não vou fazer porque está mais próximo, porque é o que tem, a gente sempre tem uma desculpa. Então, isso dificulta um pouco o fazer as coisas. Então, assim, o ideal é, faça o certo. Ah, mas ninguém faz. Faça diferente. Pô, Rodrigo, mas ninguém prescreve assim. Cara, faz o certo, faz diferente. Hoje em dia, o mercado de odontologia ou das outras áreas da saúde estão jogando alunos formados no mercado a cada seis meses. A gente está disputando com muita gente. Só que se você tiver uma diferença, isso já te ajuda. E aí, a gente acaba pegando alguns profissionais, porque a gente vê que eles se destacam do mercado, porque fazem a diferença. E muitas vezes fazem o certo. Hoje, a formação acadêmica, e por isso que eu trago isso aqui também, porque é o que eu vivi na minha época de graduação, é o que eu vivo hoje formando pessoas. E essa educação continuada do CREO vem para também tentar ajudar, em muitos dos casos, esse gap, essa falta que a gente tem. A formação acadêmica atual, a gente tem uma carga horária insuficiente. Se a gente falar que a nossa formação é integral, é integral entre aspas. Porque muitas vezes a gente tem uma tarde off, uma manhã off, um dia off. Pouca base científica. Como é que a gente aprende isso? Ah, faz isso, isso e isso. Ah, tá bom. E você nunca lê, você nunca busca. Buscar é fundamental. Eu lembro que tinha uma pessoa meio odiando o Don Tia, que ele falava assim, qualquer macaco bem treinado, ele pode fazer o Don Tia. Ele não vai saber o que está fazendo. Mas ele vai fazer canal, às vezes, muito melhor do que um cara que faz dois, três canais. O macaquinho pode fazer cem. Ele nunca vai entender. Então, essa tem que ser a diferença. A gente tem que entender o que a gente está fazendo. Entender o que a gente está falando para o nosso paciente. Não valorização do estágio. Isso aqui, para mim, é uma das coisas mais fundamentais hoje em dia. Você começar a vivenciar a sua profissão. Não adianta ir para a faculdade, vou para casa, assisto sessão da tarde, filme, computador, estudo um pouco, volto no dia seguinte. Tem que estar no estágio. Tem que meter a mão, tem que aprender. E assim, aquilo lá vai fazer com que vocês busquem. Por quê? Começa a surgir dúvidas. Começa a surgir questionamento. E a gente precisa de questionamento para a gente evoluir. E tendência é formação de prático. Então, assim, isso aqui é como a gente está vivendo na atualidade. Isso aqui, quem falou para mim, o Mereste foi meu staff. Hoje em dia, meu amigo foi um professor de residência. Ele sempre falava isso. Então, assim, hoje em dia eu vejo tudo o que ele falava para mim. Como é que a gente pode tentar melhorar isso? Como é que seriam os pré-requisitos para isso? Educação científica e técnica. Buscar cursos. Buscar atualizações. Buscar livro. Buscar artigo. Às vezes, um livro, até chegar à publicação, demora anos. E muita coisa fica defasada. Hoje em dia, a gente tem uma busca de artigos científicos bem mais fácil. A gente pode acessar da nossa universidade. Para quem faz graduação, pós-graduação, consegue acessar os artigos. Então, assim, a bola continua girando. O mundo continua girando. Então, assim, a gente tem que tentar buscar o máximo de informações. As coisas mudam. Muitas coisas que eu vou falar aqui, se a gente pegar um livro de 2015, que, tecnicamente, ele foi publicado em 2012, tradução em 2015, já está desatualizado. Por quê? Já fizeram várias pesquisas em cima disso. Dedicação e aprimoramento. Quanto mais você faz, melhor você fica. Isso, para mim, é impressionante. Quanto mais exodontias você faz, quanto mais prescrições você faz, você fica melhor. E treinamento constante. É onde eu vou anestesiar, porque isso diminui o erro. Porque você está treinando. Odontologia, a gente tem que unir a prática à teoria. Muita gente ainda me questiona assim, Rodrigo, mas você faz a prescrição como é que está na regra? Sim, para quem trabalha comigo em hospital, na faculdade, em particular, é a mesma coisa. Tem uma frase, que é o seguinte, liderar por atitude e transformar por demonstração de trabalho. de como eu atuo ali. Na odontologia, a gente tem que estar tão focado no que a gente está fazendo, e essa frase do Senna ajuda muito, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Não tem jeito. Quando chega o momento da ação, o momento de preparação já se foi. Eu trouxe esse caso, e eu preciso da ajuda de vocês, porque através desse caso, a gente vai trabalhar a aula de hoje. Os presentes aqui têm pasta, caneta, vocês vão utilizar isso hoje. O pessoal da web está valendo papel de pão, não está valendo aquela caneta sem tinta, rosa, qualquer coisa. Mas eu preciso que a gente entenda o que a gente faz e aonde a gente pode estar errando, aonde a gente pode melhorar. Essa vai ser a busca maior. Isso é um caso fictício, é um paciente de 65 anos, sexo feminino, paciente asa 2, apresentava infecção odontogênica no espaço submentoniano, e em decorrência da doença periodontal avançada, os elementos dentais antes e inferiores. Após a exodontia dos elementos, venagem esteroral, foi colocado um dentro de borracha, dentro de penhose, número 1, e a mesma recebeu auto-hospitalar, sendo prescrito alguns fármacos. Então, eu coloquei aqui 4 fármacos, que é o que muita gente acaba escolhendo para uma auto-hospitalar devido à infecção odontogênica. Então, eu preciso que vocês, eu vou dar 5 minutos, tanto para a galera de casa, quanto para a galera aqui, eu preciso que vocês prescrevam da forma que vocês fazem no consultório e no dia a dia de vocês. E aí, no desenrolar da aula, a gente vai vendo aonde estão os pontos. Tudo bem? Beleza? Vocês prescreveram da forma que vocês estão acostumados. Certo? Beleza? Pode passar, pessoal? Beleza. Então, só para a gente lembrar, a primeira coisa aqui, esse artigo da Acta Paulista de Enfermagem, revista da Unifesp, e, na verdade, o artigo questionava as prescrições de médicos, dentistas que estavam lotados na universidade. Fomos avaliadas 294 prescrições. É um artigo de 2007. E 34,7% eram inlegíveis ou parcialmente inlegíveis. E qual é o grande problema disso? Como a enfermeira vai administrar um fármaco se ela não consegue ler? E é o que a gente pega muitas vezes. O paciente chega com vários fármacos que o clínico ou o cardiolista dele prescreveu e a gente não consegue saber qual é o nome daquele fármaco. 94,9% das prescrições estavam incompletas. E 95,9% contiam abreviaturas. Eu espero que vocês não tenham feito isso. Um exemplo clássico. De 8 barra 8. Ninguém fez isso não, né? Ou um comp. Vamos aumentar essa estatística, galera, porque acho que está muito falha. Então, essa é a primeira regra. A gente não pode abreviar prescrições. E o que acontecia? O que aumentava a dificuldade da comunicação. Porque algumas pessoas usam siglas que em outro hospital não existem. Então, a primeira coisa a gente lembrar é que a gente não pode abreviar nada na nossa prescrição. Alguém aqui não abreviou? foi direto? Várias vezes, vários expor. Esse foi o meu primeiro erro quando eu comecei a ver a regra de prescrição. A minha prescrição toda cheia de abreviação. Então, vamos discutir sobre cada fármaco que a gente falou aqui que acaba o que a gente prescreve muito no nosso dia a dia. Para quem tem visto a dipirona, a dipirona sódica de 2012 para cá, de 2011 para cá, a dipirona agora, a dipirona mono hidratada. O que mudou nisso? Nada. na verdade, ela só trocou de roupa. Isso é uma determinação da Anvisa. Na verdade, se vocês checarem no site da Anvisa, tem o nome de todos os fármacos que são liberados por ela e determinação comum brasileira, DCB. A gente não encontra lá epinefrina, adrenalina, desculpa. A gente encontra epinefrina. a gente não encontra novalgina, a gente encontra dipirona mono hidratada. Então, a gente consegue saber todas as medicações que foram liberadas do seu nome genérico, princípio ativo. Isso também a gente vai discutir bastante sobre quando eu vou utilizar o princípio ativo, quando eu posso prescrever o laboratório específico que eu gosto. Tem regra também para isso. quando a gente vê também na dipirona, existem vários mitos sobre a dipirona. O primeiro que é clássico que todo paciente fala para a gente se você toma dipirona, você é alérgico? Não. Mas dipirona abaixa a minha pressão. A dipirona abaixa a pressão, gente? Na verdade, a dipirona é um antitérmico. Ela abaixa a nossa temperatura. Para quem já teve a sensação de pressão baixa e a sensação da queda de temperatura, é muito parecida. Um outro fato seria a administração de dipirona em paciente grávida ou que está amamentando. A dipirona, na verdade, ela é contraindicada no primeiro e no terceiro trimestre. no segundo trimestre, ela pode ser utilizada, porém, após a avaliação do médico responsável pela paciente. E na lactante, a amamentação apenas após de 48 horas, que é o tempo do fármaco sair por inteiro. A dipirona em gotas, a gente sabe que o gosto é horroroso, mas ela tem um efeito em 20 minutos. Então, ela demora muito menos a ser absorvida do que um comprimido. E na gestante, o mais indicado é o paracetamol de 500 miligramas a cada 6 horas. O mais indicado para paciente gestante é o paracetamol. Sempre na dosagem de 500 miligramas e a cada 6 horas. Os mitos são de verdade sobre a dipirona. A dipirona é a droga padrão do grupo que deprime diretamente os receptores. Depois que a dor está instalada, o único analgésico que consegue parar essa dor é a dipirona. Na verdade, ela é a droga padrão desse grupo. A posologia da dipirona seria de 1 grama ou 40 gotas de 4 em 4 ou de 6 em 6. Não está errado. Se o paciente tiver uma dor muito intensa, vocês prescreverem a dipirona de 4 em 4 ou a dipirona de 6 em 6 horas. A gente tem que lembrar que 1 grama equivale a 40 gotas. Então, a gente vê muita gente que faz um comprimido de 500. Um comprimido de 500 é igual a 20 gotas. Então, eu estou fazendo uma subdose para o meu paciente. a dose teto ou a dose platô da dipirona seria de 850 a 1 grama. Ela é comercializada em mais de 100 países e é conta indicada há mais de 50 anos nos Estados Unidos. Para quem viaja para os Estados Unidos não encontra a dipirona. A droga lá é usada ou aspirina ou o paracetamol. e por que a dipirona foi tirada do mercado americano? Fizeram um estudo nos Estados Unidos há mais de 50 anos e viram que a dipirona podia causar a granulocitose. O que seria isso? É a diminuição ou a falta dos leucócitos granulócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que pode causar ússeo na garganta do paciente, tato gastrointinal e mucosa e infecções graves elas podem ser fatais porque o paciente ele não tem células de defesa, tem uma falta ou uma diminuição das células de defesa do organismo. Então, depois desse estudo americano, muita gente viu várias falhas nesses estudos sobre a dipirona. Então, em 1986 fizeram o estudo de Boston. foi considerado uma metodologia perfeita. Até hoje é uma das melhores metodologias utilizadas para avaliação de fármaco. Foram sete países, 40 pesquisadores, 300 hospitais, 22 milhões de pacientes e durante quatro anos de pesquisa intensas sobre a dipirona e se ela podia realmente causar a granulocitose. E qual foi a conclusão desse estudo? O risco de granulocitose atribuída à dipirona é, quando muito, um caso por milhão de pessoas expostas que tenham tomado fármaco durante período de sete dias em grandes doses. Então, assim, quando uma prescrição bem feita, é impossível o paciente tomar durante longos períodos a dipirona. A gente sabe que a dipirona qualquer um pode comprar na farmácia e tomar sem problema algum. tá? Mas, isso só pode ser causado se utilizar durante sete dias em doses maciças. E aí, eu vou ver mais uma coisa da prescrição de vocês, tanto da galera que está aqui quanto de casa. Alguém botou a dipirona SOS ou em caso de dor? Ou vocês limitaram a dose da dipirona? Esse é um erro nosso também, que a gente coloca a dipirona em caso de dor. gente, enquanto o paciente está sentindo dor ele vai tomar. E aí, você pode ter as complicações. A gente tem que limitar a dose do fármaco. Eu posso botar dois dias ou três dias e uma coisa que a gente tem que pensar após uma exodontia. Alveolite. Alveolite é uma dor pulsátil que vem do segundo ao quinto dia de pós-operatório e que muitas das vezes o paciente estiver tomando doses maciças de dipirona ele pode mascarar um pouco a salveolite. O paciente não retorna ao consultório. Então, até a dipirona a gente tem que limitar a dose, a duração do meu tratamento. Isso é uma das regras também que a gente vai falar mais à frente. Oi? Isso, eu limito dois dias, três dias. Então, o pico de dor após uma exodontia ele vem de 24 a 48 horas, podendo durar 72. Então, no máximo dois, três dias de pirona. Mais do que isso, você começa a pensar no malviolite ou um outro tipo de infecção naquela região. Você limita a dipirona. Se ele está com dor, você tem que rever esse paciente. Isso. Durante dois dias, durante três dias. Se você botar em caso de dor, ele vai continuar tomando por longos períodos. Ela não teve jeito não, cara. Mas é bom, a ideia é essa, gente. A ideia é ver onde a gente está errando. Não é acertar o tempo todo. Mitos e cuidados. Eficaz e seguro em odontologia, porque a gente restringe a medicação. A gente não vai passar mais do que dois, três dias de pirona. E para a dor odontológica, é com certeza o padrão, o melhor padrão que a gente tem. O mito de não fazer baixar a pressão, na verdade, é antitérmica, ele baixa a temperatura. Pacientes que apresentam doenças hematológicas devem evitar essas prescrições, até porque você vai mexer em glóbulos vermelhos, brancos, anemia plásica a longos períodos também. Na bula de pirona e pelo estudo de 86, é contraindicado nesse caso. A indicação seria o paracetamol. e contraindicado em pacientes alérgicos a piazol por causa de alergia cruzada. Vamos agora para um outro fármaco, a clorexidina. Oi? Ele é um antimotório. Clorexidina que a gente passa, que a gente prescreve quase que em toda, quase que em todo pós-operatório. a gente tem que lembrar que a absorção da clorexidina é de 30% pela cavidade bucal após o bochecho, após o bochecho de um minuto. Ele reduz em 50% a alveolite em um pós-operatório. Ela é 98,8% eficaz no primeiro minuto, diminui as bactérias 98,8%. Uma hora depois, ela diminui de 22% a 40% das bactérias e de 6 a 8 horas após, ela reduz, ela volta a estaca zero e o que teria que fazer é um novo bochecho, uma nova utilização da clorexidina. Mas estudos provaram depois que ela tem um efeito residual de até 12 horas na cavidade bucal. Por isso que muita gente vê que prescreve a clorexidina duas vezes ao dia ou três vezes ao dia. Não está errado em nenhuma das formas. A gente sabe que tem efeito residual, mas que diminui bastante. Mas um erro muito comum da prescrição da clorexidina. No livro do professor Eduardo de Gendrade, em 99, 2006, 2013, ele fala no capítulo 7 de antibióticos o seguinte, que a clorexidina, quando utilizada com parte de dente, ela inativa a parte de dente. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar aqui, clorexidina, ela deve ser utilizada após 30 minutos após a escovação ou duas horas após a escovação. Idealmente duas horas. Então, assim, como é que a gente solicita ao paciente escova o dente e faz o bochecho com a clorexidina? Isso está errado. Na verdade, você tem que esperar os 30 minutos ou idealmente duas horas. Duas horas fica um prazo muito longo, até o paciente lembrar, às vezes, de trabalho, mas 30 minutos já estaria de bom tamanho. Isso, a gente pode e deve colocar na nossa prescrição. Seria uma orientação ao paciente. Tudo bem? Nimesulida, sim, pode falar. Gluconato. Gluconato. Não, 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 Desculpa. Ah, tá ali. Ah, tá, show de bola. Beleza. não tem problema nenhum, não, não tem problema. Você pode escrever como de gluconato ou só clorexidina, tá? O nome na Anvisa está com o de gluconato de clorexidina, mas não está errado em só colocar clorexidina, tá? Oi. Você limita a clorexidina a 7 dias também porque existem estudos que a clorexidina após 14 dias mancha a dente. Dependendo de algumas cirurgias você tem que prescrever um pouco mais de tempo a clorexidina. Como é que você trabalha no seu consultório na sua consultória? Você limita a 7 dias? Então, a clorexidina ela pode causar o manchamento dos dentes e a alteração nas papilas gustativas após 15 dias. Então, a gente limita a clorexidina a 14 dias, tá? Mas, isso foi uma pergunta que me fizeram também na jornada do ano passado. Quando a gente trabalha com pacientes em CTI, UTI, como é que a gente faz? A gente utiliza a clorexidina durante duas, três vezes ao dia, duas vezes ao dia por um longo período de tempo. A clorexidina consegue, você para de usar, tem o problema de manchar os dentes e alteração das papilas gustativas, mas quando você remove ela, o paciente volta ao normal das papilas gustativas. O que a gente começa é o manchamento cervical dos dentes. Então, a dose, a utilização máxima da clorexidina seriam 14, 15 dias. Vamos falar de anti-inflamatório, né gente? A gente utiliza anti-inflamatório também quase que diariamente. não só prescrevendo para o nosso paciente como utilizando para nós mesmos. Na verdade, o campeão de venda no quesito automedicação são os anti-inflamatórios não-esteroidais. A gente tem bastante complicações com esses anti-inflamatórios, mas se utilizado corretamente auxilia bastante na dor no pós-operatório. Quando a gente trabalha com os aines, eles vão agir aonde? Ciclogenase, que a gente conhece como COX. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês e até o pessoal de casa mesmo é quanto tempo vocês prescreveram o anti-inflamatório? Então, gente, cara, eu, mais do que ninguém aqui, já passei N vezes no ortopedista, já consegui efeturar perna, mão, braço, torção. Nunca joguei bola como craque, mas machuquei como muitos. Então, para quem toma anti-inflamatório e não-esteroidal, sabe que está chegando no quarto dia, começa aquela queimação, mesmo o anti-inflamatório revestido, no quarto dia você já começa aquela dor, gastrite, e aí o que muita gente faz? Ah, entra com uma rantidina, um protetor gástrico, mas é o seguinte, quando você utiliza isso, você diminui a absorção do fármaco. Isso já é provado cientificamente, quando você usa rantidina, você tem uma menor absorção desse fármaco. Então, pela literatura, o máximo de dias que a gente pode e precisa utilizar o anti-inflamatório non-esteroidal de dois a três dias. A inflamação não dura mais que 72 horas. Isso aí já está descrito na literatura, então assim, não justifica utilizar anti-inflamatório por mais de três dias. Não tem benefício algum ao paciente. De todos os fármacos que a gente tem, o que tem a maior ligação proteica são os anti-inflamatórios não-esteroidais. O que que isso vai influenciar? Ele tem uma absorção, se liga ao seu receptor, em maior de 75%. A gente tem baixo, intermediário e alto. O baixo, menor que 30, que seria a moxilina, dipirona, paracetamol, o intermediário, a clamicina e o de alta, que seriam maiores de 75%. Daí, N anti-inflamatórios não-esteroidais, imesolida, ibuprofeno. E o que acontece? O fármaco, ele se liga aos receptores. O que sobrou, a parte que não se liga é que vai ser utilizada no organismo. E aí, o grande problema, se chegar àquela parte X, o anti-inflamatório vai funcionar do jeito que a gente quer. O grande problema é quando você tem uma liberação menor disso e o que vai acontecer. Uma subdose do anti-inflamatório ou pior, se libera mais do que o esperado, você tem a toxidade desse anti-inflamatório não-esteroidal. Uma outra coisa que também descobri apanhando na residência na época, a gente operou um paciente com uma fratura de mandíbula no Miguel Couto e isso numa terça-feira. Terça-feira a gente operou a fratura tranquila, uma hora de cirurgia prescrito anti-inflamatório não-esteroidal no pós-operatório. E a gente chegou para passar a visita na quarta-feira e o paciente do lado falou assim, cara, dá um jeito nele, porque ele não parou de soluçar até agora. Ele está soluçando desde ontem. Eu falei, cara, eu vejo o pontuário dele, fui na clínica médica, a gente internava o paciente no quarto, clínica médica no terceiro, cheguei para o residente e falei, cara, olha só, o paciente está soluçando e tudo, tinha pedido para ele ser também. Aí ele, me dá a prescrição dele aqui, a primeira coisa que ele olhou, anti-inflamatório não-esteroidal, ele falou assim, olha, isso aqui causa muito soluço, pode cortar esse fármaco aqui. Cortou, horas depois o paciente pode soluçar. Então, se a gente pegar bula de anti-inflamatório não-esteroidal, uma das coisas que podem ocorrer com o nosso paciente é soluço. Isso só vai parar quando a gente remover esse fármaco. Na verdade, a substância padrão dos anti-inflamatórios não-esteroidais, os AINES, é o AS. Muita gente, quando a gente fala em AS, a primeira coisa que a gente pensa é, cara, anticoagulante. Na verdade, o AS, ele tem três funções. Quando você utiliza a dosagem de 40 a 100 miligramas, ele é anti-agredor plaquetário. Se você utiliza de 500 a 650 miligramas, ele é analgésico. E se você utilizar de 4 a 5 miligramas, ele é anti-inflamatório. Então, a droga padrão dos anti-inflamatórios não-esteroidal, esteroidais, é o AS. E aí, quando começaram a estudar os efeitos dos anti-inflamatórios não-esteroidal, eles viram que ele agia na ciclogenase, a COX, e a gente conhece a COX-1 e a COX-2. COX-1, fisiológico, COX-2, patológico. O que acontecia quando a gente via que o fármaco estava agindo em COX-1? Irritação da mucosa gástrica, alteração da função renal. Então, a gente tinha uma alteração do nosso paciente quando utilizava fármacos que mexiam em COX-1. Na COX-2, o patológico, a gente tinha, ele responsável de regulação renal, homeostase da pressão arterial e controle da regulação plaquetária. Então, qual foi o, o que o estudo foi em cima? Pô, se a gente trabalhar em cima da patológica, eu vou evitar danos ao meu paciente. Então, começaram a desenvolver anti-formatóis e aí foi o que a gente conheceu como a era dos COX-1. Isso surgiu em 1999. E aí, tiveram vários tipos de COX-1, o celococcibe, o rococcibe. E o que eles faziam? Ele tinha uma alta eficácia e uma baixa toxicidade. Cara, é tudo que a gente queria. Pô, eu vou utilizar um fármaco que não vai agredir o meu paciente. Só que, cara, foi gasto milhões nisso, na verdade, eles inibem a COX-2 de forma seletiva ou praticamente específicas em COX-2. Meu irmão jogou futebol durante muito tempo. ele é agolheiro, estourou os dois joelhos e ele chegava em casa, ele roubava o Vioxx da minha avó e tomava. Ele falava, São Diego, eu consigo tainar no dia seguinte sem dor. Tanto que ele perdeu a joga-bola por dor no joelho. Ele falou, cara, isso melhora a minha dor. Então, quando foi lançado o Vioxx, o COX-2 o Vioxx foi o primeiro a ser lançado, foi um boom, todo mundo começou a usar prescrição em massa. Eu lembro que a campanha em cima dos COX-2, eu estava, quando eu usava, eu já estava na faculdade, já, era todo o congresso que a gente tinha, a gente tinha um COX-2 patrocinando. Só que, não funcionou da forma que eles queriam. em 30 de setembro de 2004, a Merck Sharp retirou o Vioxx do mercado. Isso foi uma coisa que a FDI viu os casos que estavam acontecendo e achou prudente notificar a empresa para tirar o Vioxx do mercado. Por que isso? O que estava acontecendo? Sérios relatos de eventos cardiovasculares. Devido ao longo período de tratamento. Na odontologia que a gente utiliza dois, três dias, isso é excelente. Agora, para quem tem dor crônica, não tem jeito. Você acaba utilizando por... Se aquilo melhora a sua dor, você vai usar outro fármaco? Então, quando utilizados para o longo período, começou uma casuística. Visto que o que? O paciente com hipertensão, até a esperose, antes que ele deu progretário que estava gerando o que? Infarto agudo no miocárdio, AVC, hipertensão e falência cardíaca. É isso que a gente estava vendo com a utilização de 99 até 2004. E aí, o que aconteceu? O que o Vioxx foi o primeiro a ser liberado, retirado? Utilizado por 84 milhões de pessoas em todo o mundo. Quarta maior droga vendida pela Merck. gerava 2,5 bilhões de dólares por ano. Ele conseguia contabilizar mais de 10% do rendimento anual do laboratório farmacêutico. E o primeiro processo que eles tomaram, 253 milhões de dólares. Isso do Texas nos Estados Unidos. Isso foi um entre vários processos. mas depois que viram que se você utilizar ele a curto prazo você não tinha esses danos, no ano de 2005 os coxibs voltaram. É seguro. Hoje em dia a gente prescreve não no receituário comum, a gente prescreve os coxibs no receituário branco, a gente vai conversar sobre isso. De controle especial, mesmo que a gente use o antibiótico, a gente tem dois tipos no mercado que a gente pode utilizar. A gente ainda tem o ericoxib e o sericoxib. Posologia de 12 em 12 ou de 24 em 24 horas. Qual é o grande problema do nosso paciente no pós-operatório? Ele acordar para tomar o fármaco. Você que prescreve um fármaco de 8 a 8 horas tem uma hora que o paciente não acorda para tomar o fármaco. Se você está prescindo de 24 em 24 horas isso facilita muito o pós-operatório dele. Isso aqui vai para você. Isso aqui é a posologia de vários anti-formatórios. A gente tem os anti-formatórios inibidores não seletivos para a cox-2 e os inibidores seletivos para a cox-2. Só que acaba que a gente escolhe o anti-formatório para si e vai usando para a vida toda. Isso não tem jeito. Ou, dependendo do lugar onde você trabalha. Hoje, no estado ou no município do Rio a gente só tem o diclofenaco. O diclofenaco de sódio tem um artigo de 94 provando que ele tem junto, associado a um analgésico no opióide, de pirona, ou paracetamol, ele consegue segurar bastante a dor no paciente. Então, as precauções e contraindicações dos anti-formatórios não-esteroidais. Duração do tratamento, 48 a 72 horas, utilizando a menor dose efetiva e o menor tempo necessário para o tratamento. A ação analgésica e anti-formatórios de inibidores seletivos de cox-2 não é superior aos não-seletivos. Então, não tem essa diferença de você usar os específicos e os não-específicos. O uso de coxibes deve ser considerado exclusivamente em pacientes com aumento de risco de sangramento gastroestinal, mas sem simultânea doença cardiovascular. Conta indicado inibidores seletivos de cox-2 em pacientes que utilizam agregadores plaquetais. Por que a gente viu na época de 2004 quando tirou? Ele interferia nos agregadores plaquetais. uso concomitante com piroxicam que é o antimatório ibuprofeno e valfarina que é o anticoagulante você tem maior risco de hemorragia dentro dessa associação. Uso concomitante dos antimatórios não-esteroidásicos e hipertensivos elevação brusca da pressão arterial. Por isso que a gente evita de utilizar. Evitar em pacientes com infarto agudo no miocárdio estênse e angina devido ao maior aumento de casos de trombose. Se o paciente teve um infarto agudo no miocárdio utiliza estênse ou teve ou tem angina a gente evita de utilizar os antiflumatórios não-esteroidais. Todos os antiflumatórios não-esteroidais podem causar retenção de sódio e água que acontece diminui a filtração glomerular e eleva a pressão arterial principalmente em paciente idoso que diminui de 22 a 40% a filtração por ano. Não há estudos que demonstram segurança nos libidões seletivos de cox-2 em pacientes menores de 18 anos. E tem um caso que ilustra muito bem isso. Em 2014, um jornal inglês publicou o seguinte, ibuprofeno, garota de 2 anos, tem reação alérgica terrível e quase morre após tomar medicamentos. Ela teve síndrome de Lyell, causa necrose. Isso com um comprimido anti-fumatório ou dipirona também pode causar isso, mas anti-fumatóis tem uma grande casuística. O paciente pode ir a óbito. Você tem que tomar todos os cuidados com risco do paciente não ter uma infecção. Em 14 dias, a paciente vai voltando ao seu estado normal. Possivelmente, os pais ficaram a vida toda alucinados com qualquer fármaco que fosse administrado na criança. E os antibióticos. A gente vê cada vez mais o pessoal prescrevendo antibiótico para vários casos do dia a dia no consultório. Mexer um pouquinho o osso antibiótico ou no pré-operatório fazer quatro cápsulas, dois gramas de antibiótico para qualquer caso. Então, a gente tem e teve isso restringir o uso de antibióticos. E a gente tem um grande problema. Isso está descrito no livro do professor Blasmy Cortez de infecção endogênica. A gente utiliza antibiótico de forma empírica. A gente não usa antibiótico para cada caso. A gente escolhe aquele que a literatura indica e utiliza para todos os nossos pacientes. O correto tratamento das infecções odontogênicas no caso que eu mostrei tem um artigo de Lask em 2007 que ele faz o diagrama de como a gente trata as infecções mas é aquela teia de remoção da causa ou exodontia ou tratamento odontico se for um caso de seolite exodontia é o tratamento de escolha drenagem dessa infecção porque se você não dê nessa infecção você dificulta chegada do antibiótico na área que você quer então a drenagem é super importante e no caso de seolite o antibiótico qual é o antibiótico de escolha que a gente faz para infecções odontogênicas amoxilina mas a gente tem muito paciente que não responde ao tratamento na verdade toda infecção odontogênica isso está descrito no livro do RUP que é o que a gente usa padrão nas universidades brasileiras antibiograma e cultura de bactéria a gente só vai saber quem a gente está combatendo após cultura e qual antibiótico o paciente vai responder melhor só que o antibiograma e a cultura em média demoram de 4 a 5 dias para ficar pronto o ideal a gente entra se a gente vê uma infecção grave como essa a gente entra com o antibiótico padrão que é a amoxilina faz a cultura e o antibiograma no primeiro momento e se o paciente não responder a gente entra com o antibiótico correto o grande problema é que às vezes não se entra com o antibiótico correto no primeiro momento não se faz o antibiograma e a cultura e você vê que o paciente está piorando e você ainda demora mais 4 a 5 dias para a escolha do antibiótico correto ou pior você vai mudando aleatoriamente indicações para os antibióticos está no livro do RUP de 2015 tumefação difusa celulite trismo linfadenopatia temperatura maior que 38 graus Celsius pericoronite grave e osteomelite essas aqui são as 7 indicações para prescrição de antibiótico terapia a gente sabe que a gente tem seguindo a American Heart Association a prescrição de antibiótico profilático em 1955 teve a primeira reunião e em 1960 eram 11 indicações de antibiótico profilaxia para endocardite bacteriana hoje em dia a gente só tem apenas 5 indicações o último artigo saiu em abril de 2016 o livro do RUP ainda tem o penúltimo que foi em maio de 2007 e em abril desse ano saiu a nova só que não mudou absolutamente nada a gente ainda continua fazendo amoxilina 2 gramas uma hora antes para casos restritos razões para falhas no tratamento da infecção odontogênica primeira cirurgia inadequada defesa do hospedeiro comprometida paciente diabético problemas com antibiótico isso que a gente tem que tomar muito cuidado falha na colaboração do paciente às vezes você prescreveu o antibiótico correto na dose correta só que o paciente não está administrando o antibiótico corretamente ou ele não está tomando de 8 a 8 horas ou de 6 em 6 dependendo do antibiótico que você passou então isso é uma das falhas medicamento não alcança o local é o que eu falei se você não drenou o antibiótico não consegue chegar naquela região dosagem muito baixa a gente faz subdosagem para um caso grave a gente às vezes tem que aumentar a concentração desse antibiótico e depois você remove mas no primeiro momento a gente entra geralmente com uma concentração um pouco maior diagnóstico bacteriano errado que o único jeito de a gente conseguir fazer isso é o que? cultura e de quebra a gente aperta também o antibiograma a gente tem que lembrar que é uma coisa quando a gente faz cultura a gente tem que lembrar que a gente não pode pegar o pus daquela região pus e necrose quando você manda para o laboratório ele vai te responder que ele não não identificou as bactérias a gente tem que pegar o que? o sangue que está circundando aquela região se pegar a necrose essa é a nossa maior tendência é pegar o pus vai dar erro não vai adiantar nada fazer isso que você vai ter que repetir a cultura e aí é o tempo que o paciente precisa e o antibiótico errado se eu não sei o diagnóstico bacteriano possivelmente eu vou fazer por achismo por forma empírica eu trabalho no hospital de emergência do Rio de Janeiro hospital de Saracoruna então sim lá a gente recebe um número muito grande de pacientes e casos de infecção é quase todo plantão isso aqui é uma prescrição de uma paciente que ela no dia 19 foi numa segunda-feira do ano passado de maio ela foi num posto de saúde e prescreveram amoxilina para ela no dia 20 na terça-feira ela tinha ido em outro posto de saúde e prescreveram clindamicina para ela e quarta-feira estava indo no meu plantão dizendo que o antibiótico não estava fazendo efeito gente o antibiótico demora 48 ou 72 horas para começar o efeito que a gente espera não é utilizou uma vez utilizou um dia a gente vai ter o efeito o que a gente está fazendo aqui resistência bacteriana tá as chamadas superbactérias na verdade veio por causa disso porque a gente começou a ter que controlar o uso do antibiótico porque o governo fez isso porque você começou a ter uso indiscriminado dos antibióticos saiu um pouco de sangue antibiótico mexeu em osso antibiótico e às vezes não é isso e a gente tem que entender o nosso paciente a gente precisa saber quem a gente está tratando às vezes a gente culpa o paciente não tomou a medicação na hora certa não tomando a dosagem certa mas será que você parou e explicou o seu paciente como utilizar a gente tem que lembrar que o paciente é leigo quem fez a faculdade somos nós quem estuda para aquilo somos nós e o paciente ele está ali para ser tratado tem que sentar e explicar como ele vai utilizar a gente vê muito paciente comprar o deossil que é um comprimido sublingual caro vai e engole o comprimido cara o cara pagou o dobro do preço para usar da forma errada a culpa é dele gente paciente não é obrigado você precisa explicar o comprimido é sublingual você vai colocar embaixo da língua ele vai ser absorvido e esse vídeo aqui do House explica bem isso o o . . . Será que alguém parou e explicou para ela como usar a bombinha? O paciente é leigo, volto a repetir, a gente tem que saber o paciente que a gente está atendendo. Isso é fundamental. E aquela parte muito chata que a pessoa fala, anamnese. Gente, anamnese é a base de tudo. A clínica é soberana, a gente tem que conhecer o nosso paciente, tem que meter a mão. Não dá para entender uma pessoa que se propôs a trabalhar com saúde e não encosta em paciente. Consequências da desinformação do uso de fármacos. Não adesão ao tratamento, isso aí vai dar um insucesso terapêutico. Retardo na administração do fármaco, podendo agravar a clínica do nosso paciente. Aumento da incidência de efeitos adversos, o esquema e a duração errada. Aumento do custo terapêutico, porque se o paciente não respondeu bem aquilo, você vai ter que utilizar um novo fármaco, que o custo é bem mais caro, para você tentar corrigir o primeiro erro. Incentivo à automedicação. Quantas vezes a gente vê, ou a gente faz isso em casa, né gente? A caixinha do remédio. Tudo que sobra, joga a caixinha do remédio, quando está com dor, vai lá, escolhe a cor mais bonita e toma. Muitas vezes você tem que saber qual é a validade daquele fármaco. Porque você deixou só o último que restou ali, o último dos moicanos. E outras vezes, isso eu acho o fim, né? Quando você chegar em casa, tome algumas gotinhas do remédio que está acostumado para dor de cabeça. Gente, às vezes o paciente vai chegar em casa, ele tem N fármacos. Não existe prescrição verbal. Porra, Rodrigo, eu trabalho no hospital de emergência, que eu atendo 20, 30 pacientes por dia. Tudo bem, se tiver que prescrever 20, 30, você vai prescrever 20, 30 vezes o fármaco para o paciente. Ah, mas cansa. Aí eu volto para a frase do Michael Jordan. Tem que fazer o certo. Andrade, de 2013, ele fala o seguinte, toda e qualquer indicação de uso de medicamentos a um paciente, seja qual for a finalidade, deve ser feita sob forma de receita em talonário próprio de receituário. Não dá nem para escrever em papel de pão. Ou pior, escrever coisas que não existem. Isso aqui foi um caso em Salvador, na Bahia, que o médico prescreveu um cadeado para a paciente. Porque ela não conseguia emagrecer, ele prescreveu um cadeado. E fez em receita. Está certo. Toda prescrição medicamentosa é em ordem escrita, dirigida ao farmacêutico, porque ele que vai dispensar o remédio, e fornecida ao paciente, que vai determinar as condições de como esse fármaco vai ser utilizado pelo nosso paciente. Então, construiu um documento legal, tanto que o CD que prescreve e o farmacêutico que dispensa a medicação, eles são responsáveis por isso. Qual a importância de uma prescrição? Orienta a dosagem e a posologia adequada dos medicamentos. Limita a automedicação. Se você for a alguns países, na América do Sul, Peru, Argentina, você só consegue comprar o fármaco de, foi prescrito 9 comprimidos, são 9 comprimidos. 12 comprimidos, 12 comprimidos. Aqui no Brasil, que a gente acaba tendo que comprar uma caixa, e o que sobra, vai tudo para a caixinha de remédio. Permite incluir precauções, orientações e alguns cuidados. Instrumento legal para o uso indevido do medicamento pelo paciente. Se você prescreveu 9 comprimidos, ele tomou no décimo e teve uma reação adversa, você está respaldado por aquilo. A prescrição pressupõe que o cirurgião dentista tem conhecimento real da farmacologia quanto a ação desse fármaco, o esquema que vai ser administrado desse fármaco, a via de administração, indicação, contraindicações e interações medicamentosas. Todo mundo aqui sabe, ou todo mundo de casa sabe, quais são as possíveis complicações do fármaco que a gente prescreve. Todas. Tudo o que pode acontecer. O que o paciente não pode tomar, o que ele não pode se alimentar. Isso é muito importante. Na verdade, isso aqui são algumas das interações medicamentosas. A primeira é o uso de altas doses do paracetamol, até a versão de 2006 do livro do Andrade, ele considerava 4 gramas por dia de paracetamol. Hoje em dia, a dose aceita é 3,25 gramas por dia. É a dose máxima de paracetamol diária, por isso que é de 6 em 6 horas. Com a prilocaína, que é o anestésico local utilizado no dia a dia, podendo causar risco de metablonemia. Até a versão da quinta edição do Malamed, tanto a prilocaína quanto a articaína podiam causar metablonemia. Na última versão, foi visto que estudos sobre a articaína provaram que a articaína não tem chance de causar metablonemia. Outra coisa que pode acontecer é a utilização do álcool com metanidazol. O pessoal da Peridontil utiliza muito metanidazol. E qual é o grande problema? Pode ter o efeito de sufurã ou também chamado antabuse, que é o nome do fármaco que é utilizado para o paciente alcoólatra, para o tratamento de alcoolismo. E o que acontece quando o paciente utiliza o álcool com metanidazol? Ele tem a sensação de morte. É uma cefaleia intensa, vômito e sensação de morte. Então, assim, possivelmente nunca mais ele vai tomar o álcool ou o metanidazol, porque é impossível dele aguentar. Betabloqueadores não seletivos, utilizados para pacientes hipertensos, com a hipinefrina. A gente pode ter um aumento brusco da pressão arterial. E amoxilina com anticoncepcional. Redução do efeito do anticoncepcional. Na verdade, daqui a nove meses, vão ter dois pacientes para você tratar. Isso aí já foi provado pela literatura primeira, de caso que foi descrito em 1971, a falha do anticoncepcional. E em 88, 63 falhas devido à utilização de pericilina e tetociclina. Teve gente aí que até ficou meio triste agora, cara. Preocupado. Como é que a Associação Americana de Ontologia fala as medidas recomendadas para a gente prevenir isso? Informar o paciente, né? Se ele vai utilizar a amoxilina, ele começar a ver outros métodos com o médico dele para evitar a gravidez. Sugerir que a paciente procure o médico, né? E mostrar a importância do paciente de aderir ao tratamento proposto. Porque ele não pode deixar de utilizar, muitas vezes, o antibiótico que você prescreveu e vai continuar usando o anticoncepcional. Então, a gente tem essa interferência. Tanto que uma época das pílulas de farinha, né? Que aconteceu no Brasil em 2007. Uma das coisas que foi falado é que algumas pacientes estavam utilizando a amoxilina. Tá? Eu gosto muito dessa foto. É de um fotógrafo nacional geográfico, Thomas Peck. Ele é fotógrafo do mar. E, assim, o que essa foto aqui eu acho interessante quando a gente vai falar de anamnese, quando a gente vai falar de conhecer o nosso paciente. A gente tem que conhecer o nosso paciente. A gente tem que saber quem está do nosso lado. Nem todo tubarão ataca. Se você pegar um tubarão lixo, um tubarão limão, é mais fácil ele ficar com medo de você do que você ficar com medo dele. Então, é conhecer quem está do seu lado. É conhecer quem você está tratando. Quais são os hábitos desse paciente? Quais são os fármacos que ele toma? Tá? Eu gosto muito dessa frase do William Osley, que foi um canadense, considerado o pai da medicina moderna. Tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem, é conhecer o homem que tem a doença. Não adianta a gente pegar um livro de diabetes, estudar tudo, virar PHD em diabetes, e não saber tratar o paciente que está do nosso lado. O paciente que a gente vai estar tratando quase que diariamente dele. Então, eu preciso conhecer quem eu estou tratando. Sabendo disso, eu sei o que eu vou prescrever. A análise sugerida é dividido em três partes. História patológica progresso, ocorrência de fenômenos alérgicos, e questionamento sobre o uso de medicamentos pelo nosso paciente. A gente tem que lembrar que não há paciente doente que não tome remédio. Se está tomando remédio, tem alguma coisa. E aí, temos que pesquisar. Temos que saber o que aquele fármaco vai influenciar no meu tratamento, nos fármacos que eu vou administrar pro meu paciente. O paciente não deve deixar de usar tais medicamentos em função do procedimento cirúrgico, salvo sobre orientação médica. Isso tudo, uma troca de informação com o médico e o paciente, tudo sempre por escrito. A gente sabe que muita gente, quando atende um paciente que utiliza o AS, remove o anticoagulante sete dias antes e volta cinco dias depois. Já existe em trabalho na nossa literatura, desde 2005, que a gente não precisa solicitar remoção desse fármaco pra realizar um procedimento oral menor ou uma instalação de implante. Se o paciente estiver com INR até 4, a gente consegue fazer a exodontia sem remover o fármaco, sem a solicitação de remover o fármaco. Porque o dano ao paciente se remover o fármaco pode ser muito maior que o sanguamento que a gente tenha no trem do operatório. E em 2009, a COIR, que é a Clinical Implant Research, ele fez também uma revisão sistemática sobre a exodontia e instalação de implantes em pacientes que utilizavam anticoagulantes. anticoagulantes. Na verdade, se o paciente apresentava INR de 2 a 4, o normal de INR seria 1,3, o paciente poderia fazer o procedimento, só que assim, uma cirurgia traumática e no pós-operatório utilizando hemostáticos. Então, agora a gente vai falar das normas, voltar pro que a gente estava falando da prescrição de vocês. as normas de prescrição são bem recentes, de 1986. Então, assim, não tem justificativa da gente não conhecer. São normas geradas e seguidas pela Anvisa, né? Então, a primeira delas, a prescrição deve ser escrita à tinta, com letra de forma, clara, legível e sem rasura. Todo mundo fez em letra de forma? faz assim, né, cara? Mas ela pode ser feita no computador. Não tem problema disso. A única coisa que tem que ser a caneta é a data e a nossa assinatura. E essa prescrição fica bem fácil da gente entender, né? Você imagina se você receber a prescrição que o paciente trouxe pra fazer uma exodontia se você nem sabe o que ele está tomando. Nem ele, nem você sabe. E o farmacêutico possivelmente também não entendeu. Só por, pra quem entende braille, né, fica bem mais fácil. No artigo 39, né, do código da Anvisa, receitar ou atestar de forma secreta ou ilegível, assim como assinar em branco folhas de receituário, laudos, atestados ou qualquer outro documento médico. Isso aqui você responde como uma pena ética. Tá? Isso aqui foram cartazes que foram colocados no centrinho de Bauru com várias prescrições e a pergunta era se você consegue ler essas anotações em pontuários. Tá? É lembrar que o pontuário é um... é utilizado no dia a dia dos pacientes internados e eu preciso saber o que o colega do dia anterior fez pra conseguir saber se eu vou mudar o tratamento ou não. Ou vou manter porque o paciente está reagindo bem. Tá? E você responde pelo código de ética médica também. Eu doutor lógico. A prescrição deve ser carimbada, datada e assinada. Datada e assinada, com certeza, o carimbo, a gente vai conversar sobre isso. Tá? Então, assim, eu preciso te colocar a data e a assinatura na minha prescrição. E aí eu faço a pergunta pra vocês. Eu preciso de carimbo? O carimbo é uma obrigação ou ostentação? Cara, a gente forma, a gente quer ter carimbo. Às vezes, tem gente que tem um carimbo maior que a mão. Eu lembro uma amigona minha de residência, a Flavinha, a Flavinha é desse tamanho, desse. Cara, o carimbo dela é maior do que a mão dela. E brilhando, cara. Então, assim, na verdade, o carimbo acaba não sendo nenhuma ostentação. Se eu não utilizo o meu carimbo, toda a prescrição que eu fizer, se não tiver o meu nome, eu preciso escrever o meu nome completo e o meu número do conselho. Assinar e datar a caneta. Se eu tiver o meu nome e o meu CRO na minha prescrição, é só assinar e datar a caneta. E muita gente fala assim, ah, mas a farmácia não vai liberar. Cara, se você não sabe a regra, realmente, eles podem embarrar. Se você sabe que você não precisa ter carimbo, acabou. Legalmente, você está certo. Tá? Tem um artigo da Medicina Legal, são os professores de odonto legal e Medicina Legal da USP, que eles fizeram isso. A conclusão do artigo, revisando vários problemas de ter ou não carimbo, carimbo médico, uma necessidade legal, uma imposição informal. não existe obrigatoriedade da utilização do carimbo em documentos médicos em âmbito nacional. O CFM tem uma emenda de 2014, que a utilização de carimbos médicos em prescrições é opcional, pois não tem obrigatoriedade legal ou ética, desde que tenha o nome do profissional, claro, o seu respectivo CRM e assinatura. Gente, eu posso ir em qualquer lugar e mandar fazer carimbo. Na verdade, eu posso fazer um carimbo para cada um aqui e distribuir. Sem problema algum. Então, a gente vê o número de notícias de atestados falsos, de prescrições, com carimbos que não existem. Quando é feito isso, você pega uma receita ou um atestado que não foi o dentista ou médico que prescreveu, você tem um código penal do decreto da lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, artigo 298, uma pena de 1 a 5 anos com multa. Se for pego utilizando carimbo indevido, é punição, multa e de 1 a 5 anos de reclusão. Não se deve utilizar abreviaturas para as formas farmacêuticas. A gente já conversou, um comp, o certo seria 01, abre parênteses, escreve por extenso, comprimido. Por que colocar por extenso e colocar o zero na frente quando a gente tem unidade? Porque a gente não sabe muitas das vezes se o paciente vai agir de má fé. O que ele pode fazer? Ele pode colocar um 11 aqui ou um zero aqui até as 10 comprimidos, 11 comprimidos. Se você botou o zero com 1 na frente e escreveu por extenso, você evita essa complicação. Não é uma regra chata, é uma regra para você se respaldar. De 6 em 6 horas, de 6 barra 6 horas, o ideal é a cada 6 horas ou de 6 em 6 horas. VO, via oral ou SOS em caso de dor. A gente não deve abreviar nada na nossa prescrição. Então, colocar de 12 em 12 horas, escrever por extenso, 6 comprimidos, colocar o zero na frente, é uma regra bem tranquila de se fazer para a gente evitar qualquer complicação. essa também eu quero ver a de vocês. Vocês escreveram todos os fármacos numa mesma folha? Botaram os 4? Na verdade, foi a pegadinha que eu fiz para vocês. A gente só pode colocar, no máximo, 3 especialidades farmacêuticas por receita. Pô, Rodrigo, vou ter que fazer duas folhas? Sim. E a gente tem uma ordem antibiótico, anti-formatório e analgésico. O colatório, possivelmente, entraria na outra folha. Isso aqui é uma prescrição de um cardiologista com 6 fármacos. Ele usou a parte da frente com 4, virou a folha, usou 2. Para quem vai em dermatologista, geralmente, até pesa, 10 a 15 fármacos dentro de uma folha. Legalmente, isso está errado. Se a gente for utilizar o controle especial, aquela receita branca, eu vou falar mais à frente, apenas um fármaco por folha. A gente precisa estar vendo a posologia, não confundir diclofenáculo de sódio de 500mg com 50mg. Às vezes, você está literalmente no automático, vai para escrever diclofenáculo de pirona, você inverte. Coloca o diclofenáculo com 500mg e a dipirona com 50mg. Ficar de olho em erros grosseiros. Por isso, a gente tem o DEF, que a gente consegue saber todas as posologias e hoje em dia a gente consegue com o DEF na internet. Então, acessa bem mais rápido. Para crianças, a gente tem várias fórmulas. Tem um vascular que trabalha comigo no hospital que ele fala o seguinte, se for criança de uma tamanho mediana, você marca metade da dose ou se for aqui, um terço da dose. A pediatra fica cara, da vida. Então, o ideal é a gente utilizar a fórmula de Clark, a gente avaliar pelo peso. Toda a prescrição para pediatria tem que ser avaliada pelo peso. As receitas têm validade de 30 dias. Passou de 30 dias, você tem que fazer uma nova receita. A farmácia pode vetar isso. E a quantidade máxima são 6 unidades por receita. Não adianta você passar uma prescrição de 20 caixas que o paciente só pode comprar 6 caixas. Não pode passar de 6 unidades. A gente tem três tipos de receita. A magistral não é tão utilizada hoje. A gente utiliza a receita comum no nosso dia a dia e hoje a de controle especial anti-carbonada devido aos antibióticos que a gente está prescrevendo. Receita comum empregada na prescrição da maioria dos fármacos. Qualquer cor de papel, rosa, amarelo, azul, verde, vocês escolhem. E a gente vai prescrever o antibiótico, o anti-formatório e o analgésico. O antibiótico em 2010 a gente teve que começar a prescrever no controle especial. Mas você pode, a via que vai ficar com o paciente você pode fazer no seu receitório comum. Mas vai precisar de uma segunda via de controle especial para a farmácia. A magistral que é farmácia de manipulação hoje em dia é pouco utilizada até pelo valor. Às vezes você compra uma coloxidina na farmácia sai mais barato do que na farmácia de manipulação. Mas é feita em duas vias. A primeira com o que você quer que o farmacêutico faça e a segunda orientação do paciente como ele vai administrar o fármaco. E a de controle especial antiga carbonada fármacos que requerem controle especial sempre em duas vias uma para a farmácia e outra para o paciente mas a via do paciente pode ser no receitório comum. Regulamentária para a portaria 344-98 de 12 de maio de 98 e aí entram os antibióticos os analgésicos os opioides e os anti-inflamatórios não esteroidais específicos para o COX-2 COX-IBS Então para escrever os COX-IBS eu preciso de uma receita branca uma receita de controle especial desculpa. Se a gente não tem a gente consegue pegar a receita no site do CRORJ a gente vem aqui nos links unidade receituário a gente consegue pegar a resolução número 44 e imprimir um receituário de controle especial às vezes você não tem no consultório ou não sabe como fazer vai no site e consegue imprimir isso no teu consultório. Analgésicos de ação central os analgésicos e os opioides a gente utiliza muito em cirurgia cirurgias mais intensas mais demoradas e com dor que a gente já espera uma dor mais intensa no nosso paciente a gente pode prescrever o tramadol 50 miligramas ou a codeína a gente tem o codatem ou tem a codatem com paracetamol o tramadol um comprimido de 8 a 8 horas codeína com escorfenac um comprimido de 8 a 8 horas codeína com paracetamol um comprimido de 6 a 6 horas isso é para dor intensa de pós-operatório então esses dois a gente pode prescrever mas sabendo que não existem estudos o tramal ele tem de 5 a 10 vezes a potência da morfina mesmo sendo baixa a gente não tem estudos em pacientes menores de 16 anos e a gente tem muito efeito colateral com tramal vômito alucinação dores no estômago então assim é utilizado com bastante cautela já a codeína como é 30 miligramas uma dose mais baixa você não tem tantos efeitos colaterais como o tramal muitos anestesistas preferem o tramal subcutâneo porque a liberação é lenta ao invés do endovenoso que a liberação é rápida em 6 segundos e você começa a ter mais pode ter mais complicações com isso como elaborar receitas normais legais conter vou falar essas 6 conter denominação genérica do medicamento desde 99 a gente é obrigado a escrever a forma genérica dos fármacos a gente tem essa mania de decorar o nome não do principio ativo e sim do fármaco nome fantasia isso deve ser evitado para quem trabalha em serviço público ou universidades públicas você é obrigado a utilizar apenas medicamentos genéricos até pelo custo para o paciente no consultório particular você tem essa opção de utilizar o genérico ou utilizar o laboratório de escolha então a gente prescreve a moxilina então a mox isso aí depende do teu serviço sempre colocando o nome do principio ativo e não o nome fantasia mas quando eu quero que não se troque o numezolide pela numezolida ou novalgina pela dipirona ou perogarde pela colexidina eu sou obrigado a escrever na minha receita não autorizo substituição por genéricos se não tiver escrito isso aqui na sua prescrição o farmacêutico ele pode falar para o paciente oferecer o genérico então isso é obrigatório nas prescrições que você não quer que utilize o genérico essa autorização aí que a gente tem que escrever pode ser por extenso ou tem que ser digitado isso? por extenso ou já deixar isso na sua prescrição às vezes você pô você faz cirurgia no teu consultório e prescreve geralmente quase que todo dia o mesmo fármaco você pode deixar pronta a prescrição você só vai assinar a caneta da TAI e colocar o nome do paciente e você já pode deixar isso escrito mas se não tiver isso o farmacêutico pode substituir o fármaco tem alguma contra indicação de você não utilizar ou utilizar o nome do medicamento só não quer dizer que o genérico vai ser pior que o que eu já ouvi isso falando que o a mox eu só prescrevo eu só prescrevo o genérico a maioria das pessoas que eu trabalho também só prescrevem genérico e não tem essa diferença o que tem diferença é o custo porque se você dependendo do teu laboratório um clavulim é um custo muito alto para o paciente estiver escrito a tinta a pessoa tem que ser a tinta de modo legível observando nomenclatura sistema de peso e medidas sempre indicando a posologia correta e duração total do nosso tratamento outra coisa que a gente tem que prestar atenção é isso aqui eu preciso colocar para o farmacêutico quantos comprimidos ele vai precisar dispensar para o nosso paciente então eu escrevo no mesulida 100mg tomar um comprimido de 12 em 12 horas durante 3 dias e aí vem aquela matemática rápida se o dia tem 24 horas quantos comprimidos o paciente vai tomar ao final do tratamento 6 comprimidos vou falar que eu aprendi isso na marra porque na época eu fazia estágio no salgado filho toda a prescrição voltava até que o farmacêutico falava assim quanto vocês não colocarem a dose que eu preciso liberar eu não vou calcular cara aprendi meio que na marra quando eu li lembrava só desse cara então assim a gente precisa colocar a quantidade de comprimidos que ele vai liberar ao paciente e aí o que acontece se eu botei de pirona em caso de dor quantos comprimidos ele vai liberar não sei dor o paciente que vai sentir então não tem um número de liberação de fármaco por exemplo se você for usar animesulida 5 dias você sabe que na caixa tem 10 comprimidos você vai usar 2 comprimidos então teoricamente você usou uma caixa assim também eu trabalhei em serviço público então é porque no serviço público você consegue dar para o paciente a quantidade exata então assim quando você passa no teu consultório você até pode fazer isso e é o correto mas você acaba não conseguindo o paciente acaba não conseguindo comprar de repente a quantidade exata não comprar só o comprimido aí tem que comprar a caixa e acaba sobrando bom, pelo menos essa é a minha experiência então algumas alguns fármacos eles vendem com uma quantidade menor então o que que isso limita isso te respalda porque se o paciente tomou mais que a dose que você por mais que ele tenha comprado você se respalda então é muito mais por causa do serviço público ele libera certinho mas assim enquanto a gente não tentar mudar é aquela volta para a fase do diórdão é fazer o que é certo não o que é conveniente tá conter o nome e o endereço do paciente muitas vezes a gente só coloca o nome do paciente o correto é colocar o nome e o endereço desse paciente até uma possível localização se acontecer alguma coisa então a gente vê que aquele fármaco como é que eu vou falar para vocês ele veio com uma com um lote que vai ser recolhido como é que a gente vai conseguir localizar esse paciente então por isso uma das coisas que a gente obriga a ter o endereço para conseguir localizar os pacientes que foram administrados os fármacos depois que ele comprou ele vai levar mas depois você consegue localizar para onde esse lote quais foram as farmácias que tem o lote que foi a Anvisa começa a localizar os pacientes tá conter os dados do profissional assinatura do profissional data da prescrição porque vale só por 30 dias e o endereço do seu consultório ou residência residência eu acho meio loucura mas ou um consultório ou os consultórios que você trabalha o paciente precisa te localizar se ocorreu alguma coisa tá identificação do profissional o nome do profissional a especialidade não é obrigatória a gente pode botar ou não tá e no máximo duas especialidades registradas mesmo que você tenha 10 tá e número de inscrição no CRO isso aqui é obrigatório tá se eu coloco isso aqui eu não preciso utilizar o carimbo eu só vou assinar e datar a caneta quando a gente trabalha em serviço público né tem que ter o endereço do hospital da sua universidade o nome do paciente o endereço do paciente mas você obrigatoriamente ou vai usar o carimbo ou vai escrever a mão o seu nome completo e o seu CRO tá o cabeçalho né a gente prestar atenção no uso enteral o uso e a via que vai ser administrada tá uso enteral é tudo que passa pelo trato gastrointestinal tá tudo que não for passar pelo trato gastrointestinal a gente considera para enteral tá pelo enteral a gente tem sublingual oral bucal retal a gente tem que tomar cuidado com uma outra coisa na prescrição de vocês a moxilina a limesulida e a dipirona uso enteral barra via oral a clorexidina é via bucal tá é pra quem é endodontista né a via endodontica a gente considera para enteral então sempre lembrar colocar o uso e a via que o fármaco vai ser administrado as orientações destino ao seu paciente como ele vai fazer a medicação horário direção do tratamento aplicações e precauções não fazer bochecho não ingerir bebida alcoólica se a gente não pós-operatório ou que estiver utilizando metronidazol recomendações não deixar espaço em branco após a realização da prescrição solicitar que o paciente faça a leitura com você ou o responsável por esse paciente sempre fazer uma receita em duas vias se a gente tem o grande problema de armazenar os prontuais no consultório mas seria o ideal tá e fazer receita apenas de medicamentos de uso odontológico não dá pra fazer prescrição pro amigo né cara tá isso aí a prescrição só podem ser feitas quando para uso odontológico tá a gente pode ser punido pelo artigo 39 da Anvisa prescrever fármacos que de uso cardiologista de uso do dermatologista se não tem uso odontológico a gente não pode prescrever notificação de receita na odontologia a gente só usa o tipo azul né o tipo B que é a cor azul na medicina eles usam o tipo A amarela ou o tipo C branco na odontologia a gente precisa fazer a requisição e até a Anvisa aqui no Rio de Janeiro fica na rua México você pede e vai ser liberado pra você uma numeração do talonário azul você vai ter 10 15 números e você vai a uma gráfica e faz esse talonário a gente utiliza o grupo B1 né pra prescrever benzodiazepínicos tá a gente não prescreve a gente utiliza entrega geralmente a caixa de paciente não o pessoal da cirurgia a gente usa uma hora antes e isso fica conosco tá porque o paciente ele fica 24 horas sem fazer coisas que precisem de uma atenção dirigir andar na rua tá e a gente pode ser punido se usar de forma errada isso tá isso aí é o artigo 38 quando for apurado o seu uso indevido pelo profissional ou pela instituição deverá ser suspenso o seu fornecimento e é comunicado ao órgão da classe e às demais autoridades isso aí esse aqui é o médico do Michael Jackson que utilizou o o o de forma errada tá se fosse aqui ele ia ser punido além do código penal pelo código da Anvisa tá e o artigo 40 né se você for furtado o receituário perdeu o carimbo a gente é obrigado a fazer o que um boletim de ocorrência e avisar a a agência a Anvisa porque se você começar a ver vários a utilização do seu carimbo você com o BO você tá respaldado tá gostei de agradecer a presença de todos tá e o pessoal de casa também por disponibilizar a hora é uma frase da Vinci que eu gosto muito é aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa nunca se tem medo e nunca se arrepende tá eu boto sempre a foto esse é o meu irmão mais velho tem prazer cerebral e esse é o meu cachorro que tem 11 meses ele chegou em casa com dois meses e ele adotou o meu irmão ninguém ensinou isso pra ele então tem coisas que a gente consegue ensinar sentar deitar rolar vem só que tem coisas que vem da gente então assim não adianta a gente vir assistir o curso estudar em casa participar de todos os congressos se a gente não aplica na prática isso tem que ser uma coisa nossa tá muito obrigado deixo meu e-mail pra qualquer dúvida de vocês tá e aberto a perguntas por quanto tempo você receita antibiótico 7 ou 10 dias então na verdade isso aí a regra em si são até dois dias após a remissão da infecção e a melhora do quadro do paciente na verdade o antibiótico é quadruvante o antibiótico ele não vai resolver se você prescreveu o antibiótico e não removeu a causa aquilo continua então por isso que a gente prescreve por mais que a gente prescreva 7 dias o ideal é que você avalie esse paciente a cada 48 horas ele retorna ao seu consultório quando você vê que os sinais de infecção foram removidos você pode manter por mais dois dias e para o antibiótico você não precisa completar os 7 dias porque isso não vai causar resistência que foi 48 horas então isso o livro do André de Topazian e a Lenita eles pegam isso dois dias após a remissão da infecção Obrigado Rodrigo Rodrigo Muniz Jangel pergunta no quadro que se apresentou a temperatura foi grafada com um símbolo menor do que 38 graus não maior maior é maior então foi maior maior de 38 bem obrigado Alessandra Alessandra gostaria de fazer uma pergunta ao Rodrigo no consultório não há tempo hábil de esperar o resultado do antibiograma ele recomenda se você recomenda o tratamento empírico neste caso então como eu falei a gente entra com o antibiótico que é de forma empírica a moxilina faz antes de você administrar a moxilina você faz pega o suave o ideal é ter um suave pelo menos de reserva no consultório faz a coleta do material manda para o laboratório mas na verdade você inicia com o antibiótico de escolha realmente a moxilina e após a chegada desse resultado ou se o paciente não tiver respondendo bem a moxilina a gente faz a troca do antibiótico se o paciente estiver respondendo bem não tem o porquê mudar nesse primeiro momento bem a Fernanda Alves agradece ao conselho e agradece a excelente palestra que você deu e tem mais uma pergunta aqui peraí esse é o namorado da minha filha ele mandou ele é um médico é o Bernardo pediu pediu para perguntar se a assinatura já impressa se a assinatura já impressa no computador se pode ou não na receita não tem que ser de próprio punho não pode ter tem gente que tem isso no carimbo ou já deixa pronto uma assinatura digital mas não pode tem que ser a tinta de próprio punho mais alguma pergunta aqui da plateia lá não tem mais nenhuma não então a Amanda Amanda Tatiana Maurício Amanda Tatiana Maurício Ferreira agradece a palestra excelente palestra muito formativa parabéns a Gisele Urbani também excelente o curso extremamente útil para o nosso dia a dia tivemos 925 pessoas assistindo a sua palestra muito bom o número gostaria de agradecer ao Rodrigo pela brilhante palestra acho que extremamente útil para o nosso dia a dia como ela já colocou aqui a Gisele agradecer a vocês presentes e em nome do conselho depois peço uma salva de palmas para o Rodrigo acho que foi válido para todos nós